...ter que usar se tivermos que reabrir o caso. Você, mais que ninguém, não quer isso. Sério? Por que não? Porque vai ficar mal pra você. Não, aconteceu na minha época. Deveria limpar o escritório. Os raios de sol são os melhores desinfetantes. Sua mãe te ensinou isso? Não, Rafa, foi a vida que me ensinou. Este homem é inocente. Terido a julgamento. Provas foram enterradas. Então desenterre e apresente o seu caso. Mike, me dê um minuto. Claro. Terrence está me obrigando a fazer o que prefiro não fazer. Posso saber o que seria? Se eu pegar este caso, eu ganho. É o que eu faço. Vai mandar uma mensagem a todo o seu pessoal dizendo que não dá conta do recado. Se eu perder, perdi. É assim que a lei funciona. E também não pense que não mandarei uma mensagem. Dizem que você é o traidor que entregou seu antigo chefe. Olha, não fui eu. Esses boatos são falsos. Então, provas misteriosas da época de ser o ex-chefe. E aí